Bom dia. Híbrido plugável é uma alternativa para viagens. Enquanto os carros elétricos avançam na China e Europa a um ritmo menor nos Estados Unidos, embora com tropeços recentes e que lançam algumas dúvidas sobre curto e médio prazo, há uma solução intermediária que tem se mostrado válida para quem quer viajar sem preocupações. O híbrido plugável permite rodar em cidade sem emitir CO2 e poluentes e afasta o incômodo de planejar uma viagem com longas paradas sujeitas à demora natural para carregar a bateria. Além disso, podem acontecer atrasos se há motoristas à espera de sua vez ou atos de vandalismo que danificam os cabos de conexão já relatados em filmes na internet. No Brasil, atualmente, híbridos desse tipo, o PEV, na sigla em inglês, dividem as preferências dos compradores de veículos com os modelos elétricos à bateria, os BEV. Aliás, o equilíbrio se mantém ao incluir os apenas híbridos, os HEV. No mês passado, por exemplo, o FEV representou 33,5% das vendas nacionais, O BEV, 34,7% e o HEV, 31,6%. No TV Auto de hoje, você vai ver. BYD confirma novo investimento em Camaçari. CEO da Mercedes-Benz disse que carros elétricos vão continuar caros. Chevrolet e as imagens oficiais do Camaro Collection. BYD King será rival do Corolla no Brasil. Em dicas de serviço, onda de calor, 5 cuidados com o carro para evitar problemas. Em auto e teste, áudio do Brasil celebra 30 anos. Ainda pesada, Marco Polo inicia apresentações do elétrico ativo integral na região norte. Em importados, lançamento do Mustang GT Performance. Bom, então agora se prepare, pois o programa de hoje está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Brasil já está no ar. BYD confirma novo investimento em Camaçari. A BYD aumentou o valor do seu investimento no Brasil. Por meio de um comunicado, a empresa informou que vai aumentar em mais 2 bilhões e 500 milhões de reais o seu investimento na operação local, somando agora 5 bilhões e 500 milhões de reais. O chairman da empresa, Alexandre Baldi, havia comentado sobre a necessidade de expandir a capacidade produtiva da fábrica de Camaçari na Bahia. Importante ressaltar que os 5 bilhões e 500 milhões serão investidos num curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia, afirmou Estela Lee, CEO Américas e vice-presidente executiva global da companhia. O aporte adicional será destinado ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que será construído também na Bahia. Os recursos também serão aplicados na expansão da capacidade produtiva da unidade. A meta da montadora é dobrar a capacidade do volume de produção de 150 mil para 300 mil veículos em 2025. O complexo vai gerar 10 mil empregos. Além do reforço no aporte, a direção da BYD também anunciou a construção de cinco prédios residenciais que serão destinados aos funcionários da fábrica. Os empreendimentos ficarão a 3,5 km de distância do complexo em uma área de aproximadamente 81 mil metros quadrados e terão a capacidade de abrigar 4 mil e 200 pessoas. De acordo com a empresa, ao todo, o complexo possui uma área total de 4 milhões e 600 mil metros quadrados que foram comprados do governo da Bahia por 288 milhões de reais. Na primeira fase de obra serão 26 novas instalações entre galpões de produção, pistas de testes e outras estruturas que vão ocupar uma área de cerca de 1 milhão de metros quadrados. O CEO da Mercedes-Benz disse que carros elétricos vão continuar caros. O CEO da Mercedes-Benz, Ola Kalenius, afirmou que os carros elétricos ainda vão custar caro nos próximos anos. O executivo apontou que a disparidade de preços em relação aos veículos movidos a combustão está acima do estimado pela indústria automotiva. Com isso, Kalenius acredita que a paridade de custo entre os dois tipos de propulsão, combustão e eletricidade, é uma realidade distante no cenário atual. Isso se reflete nos preços, apontou ele. Ao mesmo tempo, a Mercedes-Benz assegurou que seguirá produzindo motores a combustão com base em plataformas existentes, ao menos durante a próxima década. Recentemente, a Mercedes-Benz decidiu rever seus planos de eletrificação. Pela nova previsão, a fabricante esperava que as vendas de carros eletrificados, incluindo os híbridos, respondam por até 50% do volume total a partir de 2030, cinco anos depois da projeção feita em 2021, quando a Mercedes-Benz acreditava que atingiria a mesma porcentagem apenas com carros elétricos. A montadora estava se preparando para que toda a sua gama de carros fosse movida à eletricidade a partir de 2030. No entanto, estudos realizados pela própria empresa apontaram que os carros híbridos plug-in e elétricos responderiam por apenas metade das vendas globais da Mercedes. Os estudos também apontaram que a maior demanda por carros elétricos acontecerá nos segmentos de veículos compactos e médios. A série limitada marca o fim da produção da atual geração do esportivo. Serão vendidas apenas 125 unidades com visual inspirada no clássico Camaro Z28 de 1967. Quem adquiriu ganhará um kit alusivo que inclui miniatura em escala 1x18 com o mesmo desenho do carro de verdade. O Camaro Collection será vendido nas carrucerias Coupé e convertível com o pacote SS. O motor é o conhecido 6.2 V8 de 461 cv e 62,9 kgfm de torque máximo. A transmissão é automática de 10 marchas com opção de trocas sequenciais. Segundo a GM, o modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos e atinge a velocidade máxima de 290 km por hora para o Coupé. As entregas do Camaro Collection já estão acontecendo. Embora não tenha anunciado um sucessor imediato, o Camaro seguirá em linha, possivelmente com o modelo elétrico. A BYD mostrou na China o modelo que deverá chegar ao Brasil até o próximo ano para disputar entre os sedãs médios. Trata-se do King, vendido na China como Destroias 05. E sucessor do King, que já flagrado em teste por aqui. Trata-se de um sedã médio de 4,78 m de comprimento, 2,71 m de distância entre eixos. Terá conjunto híbrido semelhante ao Song Plus. Assim, podemos esperar um bloco, 1.5 turbo e outro elétrico com 197 cv. O conjunto total teria cerca de 260 cv com até 100 km de autonomia elétrica. A motorização híbrida plug-in PHEV com capacidade de recarga externa. Aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundos. Isso sugere a presença de uma versão mais potente do motor 1.5 DMI híbrido plug-in, semelhante ao utilizado no SUV Song Plus. O motor a combustão permanece o mesmo, sendo 1.5 4 cilindros, 16 válvulas aspirado, de ciclo Atkinson, com 110 cv de potência e 13,8 kgfm de torque. A bateria fabricada pela BYD pode atingir até 18,3 kWh de capacidade, proporcionando uma autonomia elétrica superior a 100 km, conforme o ciclo chinês WLTC. A autonomia combinada, segundo a fabricante, ultrapassa os 1.200 km com uma eficiência de até 26 km litros no mesmo parâmetro. Bom, está na hora dos comerciais, segura aí um minuto, que nós vamos mostrar em dicas de serviço. Onda de calor, os cinco cuidados com o carro, para evitar problemas. Essa é a primeira parte. Auto e teste, áudio do Brasil celebra 30 anos. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria, com a participação de quem está do outro lado, assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro, na internet do seu smartphone. Nós estamos na tela da Band. O calor está matando. O seu carro também sofre. Onda de calor, assim, com cuidado com o carro para evitar problemas, é essa primeira parte. Durante essa fase, é bom ficar ligado em algumas dicas de cuidados com o carro para preservar o nosso companheiro sobre rodas. São dicas sobre equipamentos, revestimentos e até pintura do veículo que valem a pena seguir. Confira cinco cuidados com o carro durante a onda de calor. Primeiro, a onda de calor e sol escaldante maltrata a pintura e outras partes externas do carro. A incidência dos raios solares em excesso pode causar coisas com nomes assustadores, como craqueamento do verniz, delaminação e fotooxidação. Em suma, isso pode resultar em manchas e pequenas falhas no revestimento da carroceria. A combinação de sol com fezes de pássaros também detona a pintura. Por isso, retire sempre que possível o excesso de poeira e os excrementos de animais. Se possível, lave o carro por fora uma vez por semana e dê uma encerada na lataria e deixe o veículo ao máximo na sombra. Os raios infravermelho e ultravioleta ainda podem manchar as peças cromadas externas e acelerar seu processo de oxidação. Sempre que possível, passe um pano seco de microfibra para retirar o excesso de poeira e aplique uma solução com sabão neutro ou produto específico para cromados. Passe uma flanela seca nos revestimentos de couro ao menos uma vez por semana. Se o carro tem revestimento claro, vale também aplicar um pano úmido com sabão neutro e depois secar as partes com um pano seco. De qualquer maneira, e principalmente nas ondas de calor, o couro demanda hidratação, já que o sol pode causar rachaduras e manchas no revestimento. Aplique produtos específicos e em pouca quantidade a cada 15 dias e depois passe um pano limpo e seco. Segundo, outras partes do carro que merecem cuidados e hidratação na hora de calor são as plásticas. Utilize uma flanela seca para remover a poeira e depois passe um pano úmido à base de água e sabão neutro. Existem produtos específicos para o plástico das cabines dos carros. Contudo, só use os de marca conhecidas e os que têm nível de proteção UV. Além disso, não é para encharcar os painéis com a substância. No caso dos bancos de tecido, o sol também pode ser cruel e deixar manchas amareladas. Além da película dos vidros em nível permitido por lei, que minimiza os estragos dos raios solares nos bancos, faça uma limpeza semanal no revestimento. Passe aspirador de pó nos assentos, encostos, carpetes, assoalhos e na cobertura do porta-malas. Na próxima semana, nós vamos continuar com as dicas para você se safar dessa onda de calor. A Áudio do Brasil celebrou 30 anos e confira a festa! A Áudio do Brasil celebra 30 anos no país com o Fórmula 1, Q6 E-Tron e o novo RS6 Havan Legacy. A Áudio do Brasil celebrou a sua história de 30 anos no país com uma série de ações. Entre as novidades, estavam em exposição o projeto do Fórmula 1, o lançamento do novíssimo RS6 Havan Legacy, a revelação do Q6 E-Tron Prototype e o anúncio da parceria com a Senna Brands. As iniciativas foram apresentadas em primeira mão no evento que ocorreu no último dia 21 no Parque Mirante, na cidade de São Paulo, no Allianz Parque. A parceria entre a Áudio do Brasil e a Senna Brands vai celebrar os 30 anos do legado do piloto responsável por trazer para o mercado brasileiro a marca de veículos admirados no mundo todo. Tudo começou com a primeira aparição no país, em 1992, no Salão do Automóvel de São Paulo, com o Sedon Audi 100. No ano seguinte, o eterno ídolo Ayrton Senna se tornou o representante oficial da marca em solo nacional com a Senna em porte. Em 1994, os veículos da montadora começaram a ser comercializados oficialmente por aqui e logo ganharam as ruas do país. Também a marca das quatro argolas anunciou o lançamento no país do RS6 Avan Legacy, uma série especial desenvolvida com exclusividade ao mercado brasileiro e limitada apenas a 15 unidades da lendária Station Wagon Puro Sangue. Equipada com o propulsor 4.0 V8 Biturbo, que desenvolve 630 cavalos de potência, transmissão Tiptronic de 8 velocidades e sistema de tração integral permanente 4. O modelo acelera de 0 a 100 km por hora apenas 3,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 280 km por hora. Além disso, há um novo sistema de exaustão para intensificar as experiências sonoras. As unidades chegarão ao Brasil ao longo deste ano ao preço sugerido de R$ 1.364.990. Durante a cerimônia, a marca apresentou, com exclusividade em solo brasileiro, o protótipo do seu carro para a Fórmula 1 a partir de 2026. O propulsor vem sendo desenvolvido nas instalações da Audi Sporting em Neubern, perto de Ingolstadt, ao sul da Alemanha. É a primeira vez em mais de uma década que a motorização da Fórmula 1 será construída na Alemanha. A Audi irá fabricar o veículo de corrida em sua sede na cidade de Riemville, na Suíça. Outra novidade apresentada em primeira mão foi o protótipo do Audi Q6 e-tron, marcando a inauguração da eletromobilidade na sede da fabricante em Ingolstadt, na Alemanha. Equipado com um sistema elétrico de 800 volts, motores elétricos potentes e eficientes, um inovador sistema de gestão de baterias e carregamento, além de uma arquitetura eletrônica completamente nova. O veículo terá abertura de pré-venda do segundo semestre de 2024. A empresa também é uma das pioneiras em incentivar a eletromobilidade e já investiu quase 90 milhões de reais na infraestrutura de carregadores elétricos em todo o país. A sua sede administrativa está em São Paulo, tem um terminal logístico em Vinhedo, também em São Paulo, e a fábrica de veículos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, onde são produzidos os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback. Bom, está na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver. Ainda pesada, Marco Polo inicia a apresentação do elétrico ativo integral na região norte. Importado, lançamento do Mustang GT Performance. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela, participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais, prontos para realizar a matéria, com a participação de quem está do outro lado, assistindo, escutando ou lendo. Eu sou Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na tela da Band. Você vai ver agora ainda pesado a Marco Polo Elétrico Ative Integral na região norte. E o lançamento do Mustang GT Performance. Aguarde. Marco Polo inicia apresentações do seu ônibus 100% elétrico Ative Integral na região norte. A Marco Polo iniciou na cidade de Belém do Pará, a apresentação do seu ônibus 100% elétrico Ative Integral. O veículo está sendo fabricado na unidade da empresa em Caxias do Sul. E foi apresentado na Universidade Federal do Pará, a IDEC, o Instituto de Tecnologia. O modelo Ative Integral, que pode ter até 13 mil milímetros de comprimento total, possui chassi low entry, equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3.300 Nm, eixos dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios NOR e baterias CALP, com capacidade de 396 kWh e autonomia de até 280 km e tempo de recarga de até 4 horas, dependendo das condições de utilização. Para maior conforto e segurança dos passageiros, conta com carregadores USB, sistema de ar-condicionado incorporado ao sistema de refrigeração das baterias, com preparação para instalação de microfone e sistema de câmera de ré com sirene e monitor no painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação, freios a disco com ABS e ABD, doorbrake, direção eletro-hidráulica e suspensão pneumática. Possui espaço reservado para PCD e assentos preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista. Ford inicia a venda do Mustang GT Performance. A Ford iniciou a venda do Mustang GT Performance da sétima geração no Brasil. O Mustang GT Performance de sétima geração já está à venda no Brasil. O cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos consecutivos, evoluiu no desempenho, na tecnologia e no design. É isso aí. O GT Performance é um carro que traz toda a bagagem de herança mesmo, de história que o Mustang tem, nesse ano que o Mustang está fazendo 60 anos, mas também traz muita tecnologia aproximando e apontando esse carro para o futuro. Então a gente tem todo um pacote de tecnologias novas que estão entrando no carro, tecnologias semi-autônomas e de segurança, também um sistema de controle de estabilidade que foi totalmente recalibrado e está muito mais moderno. O veículo recebeu uma série de atualizações versus a versão anterior que a gente tinha. Então hoje ele é o que a gente tem de melhor, ele é o Mustang GT mais potente da história. Então tudo isso é algo que traz para a gente muita alegria de poder lançar esse carro aqui no Brasil. Essa edição é histórica também, por marcar a comemoração de 60 anos de lançamento do ícone. Equipado com motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, de 488 cavalos e transmissão automática de 10 velocidades com nova calibração. O novo Mustang GT Performance é o mais potente de todos os tempos e oferece uma experiência inigualável de direção. Eu já mencionei uma parte do controle de estabilidade que é muito importante para um carro de performance, mas também uma série de tecnologias semi-autônomas como assistente de manobras evasivas, a gente tem um sistema de proteção contra buracos, detecção de buracos que minimiza a pancada dos buracos e obviamente acaba ajudando também na questão da segurança para você não perder o controle do veículo. Você tem controle de permanência em faixa, centralização de faixa, você tem assistência de frenagem em emergência. É uma série de, um pacote completo de segurança que você esperaria para um carro nessa faixa de valor. Em termos de design, o que você destacaria? Ele mantém as linhas já conhecidas e icônicas do Mustang, mas ele leva para um próximo nível. Então o carro está muito mais vincado, ele está com um visual ainda mais agressivo, muito mais musculoso do que ele era na última geração, sem perder o tradicional perfil que ele já tem. Mas ele traz sim uma linguagem de design que também ajuda a apontar esse carro para o futuro. O seu visual atlético combina linhas modernas estruturadas com elementos clássicos do modelo original dos anos 60, inaugurando um novo capítulo na história do ícone. O cockpit, inspirado em caças a jato, exibe um nível inédito de tecnologia e conectividade, com uma tela integrando o painel de instrumentos e o multimídia totalmente personalizável. Suspensão adaptativa ajustável, freios bremos na dianteira e na traseira e barras estabilizadoras do Mercedes-Benz 1 fazem parte dos seus refinamentos de engenharia. O impressionante desse carro em particular é assim, ele tem uma performance muito boa, muito grande, comparável e até melhor em alguns aspectos do que a versão anterior de Mustang que a gente tinha, mas ele oferece isso de uma maneira que você tenha muito mais o controle do carro. Ele é muito mais fácil de guiar, você se sente muito mais prazer, porque ele está muito mais na mão quando você faz, quando você dirige em alta performance e isso acho que vai agradar bastante os nossos clientes aí que optarem por comprar esse carro. Quando ele vai estar disponível? Ele começa a ser vendido já a partir do dia 25 de março, e as entregas dessas primeiras unidades que forem vendidas aí, elas devem acontecer até o final de junho. As rodas exclusivas de 19 polegadas com pneus Pirelli P0, 255 barra 40 R19 na dianteira e 275 barra 40 R19 na traseira, contribui para excepcional aderência. Freio eletrônico Drift Brake, sistema de detecção automática de buracos. Outro recurso, novo e divertido, foi desenvolvido pela engenharia brasileira, que é o Remote Rev, que permite ligar e acelerar o motor remotamente pela chave. Então, o nosso carro vai ser vendido em todos os nossos pontos de venda, a gente tem mais de 110 pontos de venda na Ford, todos eles preparados aí para receber os nossos clientes, né? E também com treinamento adequado, ferramental específico, nada que seja muito diferente do que o consumidor de Mustang de hoje também já tem. Vai continuar com o mesmo nível de atendimento. E o valor? 529 mil reais. Você gostou do TB Alto nesta semana? Então segue a gente nas redes sociais, lá tem nossos podcasts, programas e matérias, e você pode nos escutar diariamente na Rádio Band News FM. Até a próxima semana, se Deus quiser, eu estou te esperando, é aqui, na Band. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho